Aqui estão todos os documentos referentes ao Colégio, à Faculdade e à TV Rio Claro. O Claro, para a província, é um grande centro, porque veja, educação, meios de comunicação social e pastoral para o hotel. Sejam bem-vindos. Despeça-se do seu pai. Eu estou com saudade, meu pai. Vamos. Aqui nesta área, vamos construir todo o Seminário Claré. 29 de maio, às 21 horas, na TV Claré.